Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Nildo e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender a como pedir com a conta em restaurantes. Could we have the bill, please? Pode trazer a conta, por favor. Check, please. A conta, por favor. Is the service included on the bill? O serviço já está incluído. Is this all together or would you like separate checks? É tudo junto ou vocês gostariam de contas separadas? Let me get this. Deixa que eu pago essa. This one is on me. Esta é por minha conta. I think there is a small mistake in the bill. Eu acho que há um pequeno erro na conta. How would you like to pay? Qual seria a forma de pagamento? Could I have a receipt, please? Pode me dar um recibo, por favor? Hmm, the food was excellent. A comida estava excelente. I'm afraid the food wasn't very good. Desculpe-me, mas a comida não estava muito boa. And that's it for today. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Melhore Seu Inglês, cheio de coisa legal lá no Instagram. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e see you next class!